Hoje nessa madrugada me deu uma insônia, não deu pra dormir Fiquei pensando na minha vida se eu queria mesmo virar MC Muitos falaram pra mim que meu som não é bom que eu tô metendo louco Mas eu não me intimido, eu mando o meu som porque louco é pouco Se liga na minha ideia, ouça o meu som e o que eu vou falar Muitos pra te destruir, mas são poucos pra te levantar Não vem falar mal de mim, eu apenas mando a real Eu que faço minhas ideias, pode copiar, eu sou original Eu podia estar copondo agora, várias letras de apologia Eu prefiro falar da favela, que é nela que eu vivo todo santo dia Do que adianta eu ser mais um, qual vai ser meu fruto? Ganhar matéria no da terra como apologia, o crime em 10 minutos Não, não valeu, eu prefiro minha realidade Já pensou 10 minutos na Globo e horário nobre falando da comunidade Tenho fé que eu chego lá, sei que muitos vão me criticar E o mais respeitado da terra, agrado a todos, nem eu vou agradar Mídia acorda, vem escutar porra do meu som Já que eu não tenho dinheiro, eu ajudo com meu dom E mostrar pra todos os demais, o funk não é apologia Só que a maldade é bondade, a bom juntos devemos usar como sabedoria Favela, favela é nóis, molecada fortaleceu Não vemos crítica, pois só quem sabe é quem viveu Mas é nóis, é nóis, é nóis que soma, demorou e aê qual é Tranquilidade, eu quero paz, já é, já é favela A praça é nóis, molecada fortaleceu Não vemos crítica, pois só quem sabe é quem viveu Mas é nóis, é nóis que soma, demorou e aê qual é Tranquilidade, eu quero paz, já é, já é Tranquilidade, eu quero paz, já é só quem viveu